Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso Aos teus pés, aos pés do meu mar Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso Aos teus pés, aos pés do meu mar Aos teus pés estou, pra render tudo Eu sou a ti, eu fiz, receba aqui Senhor Meu perfume, minhas lágrimas